Amor 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 Mami, pra sempre Já tem nada que pode separar Hoje amistade, gente completa e livre Amor é um sentimento igual Amistade, baby, coração alegre Vou e tudo quer, que me crê Eu sempre comi Mami, pra sempre Porque tem noção do que foi pra mim Mami, pra sempre Já tem nada que pode separar Mami, pra sempre Porque tem noção do que foi pra mim Mami, pra sempre Já tem nada que pode separar Mami, pra sempre 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 Mami, pra sempre